A Caixa Cultural de Brasília apresenta o Terceiro Encontro Nordestino de Cordel. O evento será dedicado à literatura de cordel e ao repente, integrando os profissionais da poesia nordestina. O Terceiro Encontro Nordestino de Cordel é um evento que reúne vários representantes da categoria de repentistas, também de cordelistas e de outras categorias de gêneros artísticos ligados à poesia popular nordestina. Esse evento tem representantes aqui de vários estados, do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, até do Pará, Distrito Federal, uma realização da Associação dos Cantadores e Cordelistas do DF. E é um momento muito importante porque nós temos o registro como patrimônio material da cultura brasileira do repente, da literatura de cordel, acontecendo, iniciando as oficinas de diálogo entre os detentores desse conhecimento, dessas artes, com o órgão que faz isso, que é o IFAM. E esse reconhecimento é muito importante porque fortalece a nossa identidade cultural brasileira nesses tempos de um mundo globalizado, tem muita coisa boa por aí, mas nós não podemos esquecer o que é nosso. Estou aqui a primeira vez, não conhecia Brasília, não conhecia o evento e estou vendo que é uma grande oportunidade para se debater várias questões do interesse do cordelista e do violeiro, que são duas formas maravilhosas de expressar a cultura nordestina para todo o povo do resto do Brasil, da nossa nação, da nossa pátria. É um evento que está trazendo para a literatura de cordel, para o repente, para a nossa poesia popular, algo novo, algo que vai dar a essa literatura a possibilidade de se tornar um bem imaterial aqui, tombado pelo IFAM. Então, a partir desse momento, com certeza, nós iremos ter mais reconhecimentos para que ela continue sendo realmente essa literatura do povo, essa literatura popular.